Muito bem, então, pessoal. Boa tarde, internacionalistas. Aula número 2, História das Relações Internacionais A. Hoje eu intitulei a aula, a aula está intitulada de conceitos. Pessoal, é fundamental, é essencial, é imprescindível o domínio conceitual, o rigor conceitual, a precisão conceitual. Nós somos cientistas sociais. Evidentemente que todo internacionalista e qualquer área das ciências sociais, das ciências humanas, como as relações internacionais, todos somos cientistas sociais. Por isso é fundamental evitar a imprecisão dos conceitos. Conceitos vagos, conceitos imprecisos, a inadequação conceitual. Então eu quero, nessa aula, na presente aula, chamar a atenção de vocês para a necessidade do rigor conceitual, da clareza conceitual, do domínio conceitual. Eu até lembrei, pessoal, de um artigo escrito pelo diplomata Marcos B.A. Galvão, e eu destaco que esse artigo é belíssimo, do diplomata Marcos Galvão. O que ele fala nesse artigo? O artigo é intitulado Arautos Céticos e Críticos da Globalização. Ele faz ali um embate entre as três visões interpretativas acerca da globalização. Três grupos que praticamente, um grupo defendia a globalização dos anos 90, o outro grupo era crítico em relação à globalização dos anos 90, e tinha um grupo que era indiferente à questão da globalização dos anos 90. Mas o que eu destaco em relação a esse artigo do Marcos B.A. Galvão é que no início do artigo, ele chama a atenção de um aspecto que até hoje eu nunca esqueci. Ele dizia que todo cientista social, e novamente eu repito e reitero, todo internacionalista é um cientista social. Ele dizia o seguinte, que todo cientista social deve tomar clípsis vacina contra generalização, contra simplificação e contra conclusões apressadas. Vou repetir e reiterar, que todo cientista social deve evitar simplificações, generalizações e conclusões apressadas. Bom, pessoal, no campo das ciências humanas, das ciências sociais, isso acontece com muita frequência. A gente vê isso nas redes sociais, a gente vê isso nos jornais, a gente vê em diversos meios de comunicação, a imprecisão conceitual, a inadequação conceitual. Seja artigos escritos por especialistas de diferentes áreas, e a gente pode perceber também como o público leigo, desculpe usar essa expressão, também muitas vezes utiliza de forma inadequada, de forma imprecisa e de forma vaga os conceitos. Vou chamar a atenção aqui, por exemplo, de uma carta no painel do leitor do Diário de Santa Maria, que eu acompanho toda semana, todos os dias, a partir das seis horas da manhã, já começa ali o jornal, e ali ontem uma determinada figura chamando a atenção que a Universidade Federal de Santa Maria, os professores e alunos são da esquedália, os professores são comunistas, e uma série de coisas relacionadas a comunismo, a esquerda, enfim, vocês devem acompanhar isso nas redes sociais, vocês devem acompanhar isso nos diversos espaços de comunicação. Como que o uso do comunismo, a rotulagem de comunista ficou apregulada no Brasil, e principalmente depois da eleição de 2018. Mas a gente também não vai ficar somente dizendo como também a todo momento rotulam-se fascistas, comunistas e fascistas, entre outros conceitos. Então, pessoal, há uma necessidade de clareza conceitual, de rigor conceitual, e de se evitar essas três questões. Generalizações, simplificações e conclusões apreciadas. Temos que ter todo o cuidado, toda a prudência, toda a moderação em relação a diversos assuntos, diversos temas, principalmente na nossa área de relações internacionais. Seguindo nessa linha, nesse raciocínio, nessa pequena provocação que fiz para vocês quanto à questão do rigor conceitual, da clareza conceitual e do domínio conceitual, vou fazer algumas sugestões literárias para começarmos a nossa aula de hoje. A primeira sugestão literária é um livro que teve uma boa venda, Dicionário de Relações Internacionais, escrito pelo Guilherme Silva e o Nino Gonçalves. Esse é o Dicionário de Relações Internacionais, é uma das obras mais conhecidas, quer dizer, um dos dicionários mais conhecidos da nossa área. É um livro que saiu bem em vendas. E é uma edicação, uma sugestão literária que faço para vocês. Claro, pessoal, onde que a gente vai ter a precisão, a rigor conceitual? Nesses dicionários. Nesses dicionários, bem como esse, esse Dicionário de Relações Internacionais, escrito, então, pelo Guilherme da Silva e o Nino Gonçalves. Bom, um dicionário que é famosíssimo, provavelmente vocês já ouviu falar ou vão ouvir falar, ou estão ouvindo a partir de hoje, é esse aqui, o Dicionário de Política, organizado pelo Roberto Bobbio, Nicola Mateucci e o João Franco Pasquino. Se vocês forem cursar alguma disciplina da área das ciências sociais, aqui na Universidade Federal de Santa Maria, provavelmente algum colega docente vai utilizar essa obra clássica, o Dicionário de Política do Roberto Bobbio. Como vocês sabem, foi um dos grandes juristas italianos do século XX. Então, vocês já estão familiarizados com essa obra, esse Dicionário de Política. Eu tenho um Dicionário de Política que está em dois tomos, em dois volumes. Então, o primeiro Dicionário de Relações Internacionais do Guilherme Silva e do Ilhas Gonçalves. Esse segundo Dicionário que eu diria que surgiu para vocês do Roberto Bobbio. Esse aqui é um livro que eu gostei muito de ter comprado, eu utilizo bastante quando eu vou pesquisar sobre determinados conceitos, principalmente da área da filosofia. É o Dicionário de Filosofia do Simon Blackburn. Simon Blackburn é o Dicionário de Filosofia, é o Dicionário Oxford Filosofia. É um Dicionário que eu também gosto de utilizar bastante quando eu vou trabalhar conceitos ligados à filosofia. Esse aqui é um Dicionário também que eu utilizo bastante, um pouquinho maior do que o Dicionário Oxford de Filosofia do Simon Blackburn. É o Dicionário de Filosofia do italiano Nicola Bagnano. Nicola Bagnano é um outro Dicionário famoso e também muito mais amplo que o Dicionário Oxford do Simon Blackburn. Para finalizar, então, a última indicação e sugestão literária é o Dicionário, como vice-dicionário de Economia, do professor Paulo Sambroni, que é até meu professor na PUC São Paulo, e aqui, então, temos da área de Economia. Então, pessoal, fiz aqui uma série de indicações, sugestões literárias ligadas ao quê? A conceitos. A conceitos na área de Filosofia, a conceitos na área de Política, a conceitos na área de Filosofia, e também conceitos da área de Relações Internacionais. Tudo bem, pessoal? Feito, então, a primeira provocação sobre a questão da clareza, rigor e domínio conceitual, esse segundo aspecto foi, então, relativo às sugestões, indicações literárias. A partir de agora, então, vamos trabalhar as questões relativas aos conceitos que eu elenquei com os principais da nossa área para a gente conversar um pouquinho a respeito deles. Tudo bem? Vamos, então, para o preso, que já está disponível na tela aí para vocês. Vamos ver um item por item. E o PING já chegou por aqui para acompanhar a aula junto com vocês. Bom, vamos lá. Apresentar. Então, vamos lá. História das Relações Internacionais a conceitos. Bom, então, o primeiro conceito é um conceito clássico da nossa área de Relações Internacionais. Vocês praticamente já estão bem familiarizados com esse conceito de interesse nacional. Provavelmente, o professor Tomás, na disciplina de introdução às Relações Internacionais, já deve ter discutido e conversado com vocês a respeito disso. Ainda, principalmente, na teoria realista, uma das principais teorias, se não a principal teoria das Relações Internacionais, o conceito de interesse nacional é fundamental. Nós vamos utilizar muito, principalmente quando fomos falar sobre a Guerra dos Trinta Anos, sobre o conceito Razón de Etá, que é a mesma ideia, de interesse nacional, só que foi um termo que foi utilizado no teu curso chilier, que esse interesse nacional está acima de outros interesses que poderiam estar presentes nas questões decisivas da tomada de decisão do Estado. Nós vamos trabalhar muito essa questão na Guerra dos Trinta Anos, principalmente na França de Richelieu, naquele conflito que marcou aquela época. Então, pessoal, conceito de interesse nacional, vamos dar uma pincelada nos aspectos principais, um dos conceitos mais usados por todos, que se pronunciam a respeito de política externa e de relações internacionais. Então, ele é utilizado com frequência no discurso dos políticos, nas matérias jornalísticas, bem como nos textos acadêmicos. Olha lá, então, de maneira geral, o conceito de interesse nacional constitui um critério por meio do qual determinadas decisões políticas tomadas pelos dirigentes parlamentares são julgadas segundo sua legitimidade. Então, nesse sentido, a decisão da política externa mais correta seria aquela que exprimisse Knoffer a fidelidade dos verdadeiros interesses nacionais. Eu destaco aqui que, então, determinadas figuras políticas, determinados estadistas vão utilizar essa palavra de interesse nacional, claro, o que eles concebem como interesse nacional. O que eles concebem como interesse nacional. E esse aspecto eu acho muito importante também chamar a atenção de vocês. Embora política externa, política de Estado, normalmente o que acontece de um governo para o outro há uma abundância nas linhas paradigmáticas da política externa de um determinado governo. E, então, a gente pode perceber isso principalmente quando a gente faz uma diferenciação dos últimos governos. Então, a questão do interesse nacional depende muito dos policy makers, depende muito dos advices, depende muito da própria formulação da política externa daquele governo. Embora, novamente, eu gosto de frisar que política externa é política de Estado, não é política de governo. Deveria ser assim a característica. Tudo bem, pessoal? Posso prosseguir? Vamos lá? A ideia do interesse nacional. Então, no meio da Acadêmica das Relações Internacionais, interesse nacional, conceito que tem forte identificação com o paradigma realista, como já tinha chamado a atenção de vocês. E o autor, provavelmente também você já conhece, o autor Hans Morgental, que é conhecido como o Papa do Realismo. A sua obra, até que vamos trabalhar no semestre que vem, quando formos discutir a disciplina de Teoria das Relações Internacionais, nós vamos discutir a respeito do Fausto Morgental, vamos discutir sobre a principal obra dele, que foi considerada a Bíblia do Realismo. Que considera esse conceito a chave de sua construção teórica. Então, a concepção em virtude do caráter anárquico e conflituoso das relações internacionais, a luta pela obtenção de mais poder constitui o interesse principal do Estado. E, portanto, a razão fundamental que determina o seu comportamento internacional. o que é importante chamar a atenção em relação ao interesse nacional é que eu gosto de sintetizar em duas expressões. O interesse nacional está ligado à maximização do poder, perfeito? Todo Estado vai procurar maximizar o poder. Mas o que a gente pode observar na história das relações internacionais? Normalmente, as grandes potências que vão maximizar o poder. porque os demais Estados que não são grandes potências vão procurar sobreviver no sistema internacional. Então, a gente poderia sintetizar a ideia do interesse nacional em duas palavras. A procura pela maximização do poder e o segundo aspecto, a questão da sobrevivência no sistema internacional. Eu gosto de trabalhar a partir dessas duas variáveis essa ideia do interesse nacional. Ficou claro, pessoal? Tudo bem? Vamos passar para o próximo tópico? que é o conceito de sociedade internacional. O interessante é que esse aqui é um conceito também que vocês já estão bastante familiarizados, mas é importante chamar a atenção desse conceito, que é um conceito também clássico na nossa área de relações internacionais. Então, o primeiro grupo, eles dividem em três grupos o entendimento sobre sociedade internacional. Então, nós teríamos três visões interpretativas a respeito do que eles entendem, do que eles compreendem como sociedade internacional. Vamos ver o que cada grupo diz a respeito do que eles entendem, do que eles compreendem, do que eles entendem como sociedade internacional. O primeiro grupo, eles dizem o seguinte, é simplesmente impossível definir sociedade internacional. Então, eles limitam-se assim ao estudo dos componentes da sociedade internacional e a evolução das relações entre eles. Então, nesse primeiro grupo, eles dizem que é impossível definir sociedade internacional e que é o aspecto mais importante, mais preeminente, é entender quais são os membros ou quais são os atores da sociedade internacional e como que se estabelece as relações entre esses atores. Tudo bem? Então, esse primeiro grupo diz que é impossível definir sociedade internacional, mas é importante entender quais são esses atores e como se estabelecem as relações entre esse grupo. esse primeiro grupo que eu chamei a atenção de vocês, que eles praticamente eles são assim, eles têm essa visão da impossibilidade de definir sociedade internacional, é um grupo minoritário dentro da área de relações internacionais. É um grupo minoritário, mas eu achei importante destacar para vocês essa visão interpretativa sobre o conceito de sociedade internacional. O segundo grupo, eles dedicam-se a analisar a sociedade internacional em contraposição a outros grupos sociais. Então, como é a sociedade internacional? Só que nesse grupo, diferentemente do primeiro que eu acabei de chamar a atenção de vocês, ele diz o seguinte, não é a questão que é impossível, é irrelevante a formulação de um conceito teórico para a sociedade internacional. Então, pessoal, o primeiro grupo diz que é impossível definir sociedade internacional e o mais importante é entender quais são os atores e como se estabelecem as relações entre os atores, nesse segundo grupo ele diz que é irrelevante a definição de sociedade internacional. E nesse segundo grupo, ele diz o seguinte, sociedade internacional é diferente de sociedade nacional e é diferente de outros grupos sociais que estão dentro do quê? Da sociedade nacional, como igreja, sindicato, escola, entre outras instituições. Tudo bem? Então, vamos só reiterar e reprisar o que eu acabei de dizer. Primeiro grupo, é impossível definir sociedade internacional, mas é importante chamar a atenção dos atores que fazem parte e como se estabelecem as relações entre esses atores internacionais. Segundo grupo, diz que é irrelevante a questão da definição da sociedade internacional e ele faz uma diferenciação entre sociedade internacional e outros grupos sociais. Pessoal, esse também grupo é minoritário dentro de uma análise, dentro de uma visão interpretativa de sociedade internacional. Provavelmente, a maior parte dos alunos, dos estudantes, dos internacionalistas desta turma vão encodar com o terceiro grupo, com a terceira visão interpretativa. Vejam lá. O terceiro grupo, que é o grupo majoritário, afirma não ser só possível, mas também necessário. Então, nesse terceiro grupo, eles dizem, é necessário, é fundamental, é essencial, é imprescindível definir sociedade internacional. tudo bem? Então, diferentemente dos dois primeiros grupos, eles têm uma necessidade de definição de sociedade internacional. Nós temos que ter uma clareza conceitual do que afinal é sociedade internacional. E aqui, eu apresento quatro autores que comungam dessa ideia, dessa visão majoritária da definição, da necessidade de definição de sociedade internacional. Vamos lá, então, para a primeira definição do Colliard. ele diz que é um conjunto de seres humanos que vivem sobre a Terra. Sociedade aí, nesse conceito, então, é uma sociedade internacional confunde-se com humanidade. Bem tosca, desculpa, essa definição do Colliard, não sei se vocês concordam, é bem simples a definição dele. Então, ele diz que é, a definição, então, está ligada à ideia de conjunto de seres humanos que vivem sobre a Terra, a humanidade que vive então sobre a Terra seria a sociedade internacional nessa definição do Colliard. eu achei bem pobre, eu falo a expressão tosca, mas muito empobrecida essa definição do Colliard, mas para vocês verem também que dentro desse terceiro grupo há definições muito simplistas, bem generalistas sobre o conceito de sociedade internacional. Vamos evoluir, então, para nós autores. O Hadley Bull, que é um dos grandes autores da escola inglesa, ele diz o seguinte, com base em uma análise sistêmica, definiu a sociedade internacional como um grupo de comunidades políticas independentes que não formam um sistema simples. Claro, há um rebuscamento nessa definição do Hadley Bull, mas também ele não é tão amplo essa definição. Quando ele diz comunidades políticas independentes, ele está se referindo a quê, pessoal? Ao Estado, Estados. Então, nessa definição, ele engloba somente os Estados como atores internacionais. também é uma definição muito generalista. Não é a definição ainda que a gente gostaria de ter sobre sociedade internacional. Acho que as duas últimas vocês vão gostar mais em relação a essa definição de sociedade internacional. Terceira definição, Juan Carlos Pereira. Diz ele, um âmbito espacial e global em que se desenvolve um amplo conjunto de relações entre os grupos humanos diferenciados, territorialmente ou geograficamente organizados e com o poder de decisão. Estamos evoluindo para uma comunidade internacional. Foi uma definição que ampliou um pouco a visão tanto do Culliard como do Hegley Bull. Ainda ele está falando de Estados, comunidades políticas distintas, independentes, territorialmente, geograficamente, mas é uma definição um pouquinho melhor que foi as duas anteriores. Mas a mais ampla e que eu chamo a atenção e destaco para vocês é essa última definição do Rafael Calducho Cervera. Ele diz o seguinte, define sociedade internacional como aquela sociedade global, macro sociedade, que compreende os grupos com poder social e autônomo, entre os quais se destacam os Estados, que mantém relações entre si, relações recíprocas, intensas, duradouras e desiguais sobre as quais assentadas certa ordem comum. Bom, foi uma definição mais ampla do que as outras três. evidentemente que a gente procura existem diversas definições, várias definições sobre a sociedade internacional, mas eu achei, coloquei aqui quatro definições e eu achei que essa quarta é a mais ampla do que as outras três. Mas, evidentemente, pessoal, vocês que tiveram a disciplina de introdução às relações internacionais já entendem, já sabem que os Estados não são os únicos atores internacionais. Nós temos as OIGs, que são as organizações intergovernamentais, e temos também as forças transnacionais, que são outros atores internacionais também relevantes na sociedade internacional, que não devem ser desprezados, não devem ser desconsiderados numa análise, numa perspectiva analítica de relações internacionais. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos, então, para a próxima, ator internacional. pelo internacional, então, é toda autoridade, organização, grupo, pessoa que representa ou pode vir a representar um papel de destaque na sociedade internacional. Então, aqui temos algumas definições, alguns exemplos de atores internacionais. Os Estados nacionais, os atores governamentais interestatais, os atores não-governamentais e os indivíduos. Eu gosto muito da definição da professora Cristina Soriano Pesiquino, não é? Ela usa aquela definição que eu acabei de dizer para vocês, Estados, forças transnacionais e organizações intergovernamentais, que são as instituições internacionais que são formadas pelos Estados, como a Organização Nacional das Nações Unidas seria um exemplo singular das organizações intergovernamentais. Tudo bem, pessoal? E forças transnacionais? Organizações terroristas, indivíduos, entre outros grupos sociais que fazem parte das forças transnacionais. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Pessoal, muitos desses conceitos já foram trabalhados, na disciplina de introdução às relações internacionais, vocês já estão bastante familiarizados com esses conceitos. Até interessante fazer aqui uma pergunta, uma provocação para vocês, como que vocês definem Estado? O Estado? O que é o Estado? Como que é a definição que vocês, normalmente, utilizam do Estado? Quais são os elementos essenciais do Estado? A gente poderia definir o Estado como uma organização jurídico-administrativa que possui povo, território e soberania? A gente poderia colocar entre parentes, após soberania, governo ou poder político. Então, três elementos essenciais do Estado, vou destacar aqui para vocês, no chat, povo, território e soberania, que a gente pode ver em livros de direito e livros também de teoria geral do Estado, principalmente, soberania como governo ou poder político. Vocês vão ver que várias vezes quando faz a definição do Estado, a gente percebe essa definição de povo, território, soberania, governo ou poder político. Existem alguns autores que dizem o seguinte, existiria um quarto elemento essencial do Estado, que seria o objetivo do Estado. Ou seja, além do povo, além do território, soberania ou entendendo como governo o poder político, teria um objetivo do Estado, seria um quarto elemento essencial do Estado. Então, ao invés de nós termos três elementos essenciais do Estado, nós teríamos um quarto elemento que é o objetivo do Estado, ou objetivos do Estado. Pensando em termos de relações internacionais, pessoal, uma perspectiva realista. Qual seria o objetivo do Estado? Eu acabei de dizer na questão do interesse nacional, maximizar poder, sobreviver no sistema internacional. Tudo bem? Então, esses objetivos do Estado, pensando na nossa área de relações internacionais, estaria ligado a esses objetivos do Estado. É claro que aí, numa perspectiva nacional, nós poderíamos pensar uma série de finalidades, uma série de objetivos do Estado dentro do seu próprio território. E uma perguntinha, pessoal, que não quer calar. a gente pode utilizar povo e população como termos sinônimos num aspecto jurídico? Povo e população como sinônimos? Pensando numa perspectiva jurídica? Muito bom, Nicolas. Não mesmo. Porque o que a gente pode pensar? Quando a gente pega o artigo 14, 15 e 16 da Constituição da República Configurativa do Brasil, ali nós temos a questão que trata a respeito dos direitos políticos, nós vamos ter ali uma definição do que significa povo. Pensando em termos de Brasil, quando você adquire, então, direitos políticos, você se torna povo. Por quê? Quando você não tem direitos políticos, pensando numa perspectiva jurídica, você é população. Você é população. Então, população é o quê, pessoal? Um dado geográfico. E povo? É um termo jurídico, é um termo político. Tudo bem? Ficou clara essa definição? Meu irmão prestou concurso, alguns anos atrás, alguns anos atrás, para o Tribunal de Contas da União. E caiu um teste a respeito dessa questão. Quais são os elementos essenciais do Estado? E, é claro, era um teste e havia pegadinha porque eles colocaram povo, população, governo, soberania e poder político. Ele caiu na pegadinha que ele considerou que poder político não seria um elemento essencial do Estado partindo do pressuposto que não seria um sinônimo de soberania e governo. A alternativa que era incorreta era a questão da população, que a população não seria um elemento essencial do Estado. Acabei de dizer para vocês o quê? Que população é um dado geográfico. tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos, então, ao próximo conceito. Esse também é um conceito clássico, normalmente muito batido, também, bastante discutido relativo ao sistema internacional. É o conjunto de elementos ou instituições entre os quais se possa encontrar alguma relação ou ainda um conjunto ordenado de meios de ação de ideias tendente ao resultado. Temos, então, o pensador francês, clássico, o pensador francês realista das relações internacionais, o Arron, que diz na sua obra clássica Paz e Guerra entre as Nações, que recorreu ao sistema para invocar a dinâmica das relações internacionais. Que forma que se estabelece essa questão da dinâmica? Principalmente através de dois instrumentos. O próprio Nair, nas suas obras, a obra famosa do Nair, Cooperação e Conflito, é uma forma como se estabelece as relações, a dinâmica das relações internacionais entre os Estados e os outros atores internacionais. A gente poderia também sintetizar a dinâmica das relações internacionais através da palavra cooperação e conflito. Tanto numa perspectiva mais realista ou numa perspectiva mais liberal da cooperação. Tudo bem? E o Pilsson e o Rochester dizem que sistema internacional, muito interessante essa definição, é um conjunto de relações em âmbito mundial, na área política, econômica, social e tecnológica, em torno do qual ocorrem as relações internacionais. em um dado momento. Eu acho que esse conceito do Pilsson e o Rochester é muito mais interessante, mais pertinente, quando a gente define sistema internacional. Então, é um conjunto de relações, pode ser cooperação e conflito, e que vai ser nas mais diversas áreas que pode ser estabelecida essa cooperação, esse conflito. Na área política, na área econômica, na área social, na área tecnológica, na área cultural. em diferentes facetas, com múltiplas facetas, a forma como se estabelecem essas relações em âmbito mundial entre os atores internacionais. Tudo bem, pessoal? Pessoal, está tranquilo? Está sendo bem didático a questão relativa aos conceitos? Nenhuma dúvida, não é? Na verdade, aqui também serve como uma revisão dos conceitos que já foram utilizados, trabalhados, nas disciplinas do primeiro semestre de 2021. Vamos, então, ao próximo conceito. Esses são conceitos que nós vamos estar utilizando na disciplina, tanto de História das Relações Internacionais A, História das Relações Internacionais B. Alguns alunos já estão fazendo História das Relações Internacionais da Guerra Fria, que é uma DCG, uma disciplina complementar de graduação, mas isso é um termo que vai estar bastante frequente nas nossas aulas, nos nossos encontros, nesse semestre seletivo e nos próximos semestres seletivos. Então, vamos lá. Alguns conceitos que são muito importantes, significativos para a nossa formação, para a nossa trajetória intelectual nos relações internacionais. Vamos para o primeiro conceito, que são os conceitos de potências dominantes. Ah, sim. Muito bom, Nécolis. Isso mesmo. Potências dominantes. Então, o Martin White, que um pensador da escola inglesa, ele define potência dominante como aquela capaz de medir forças contra todos os rivais juntos. E aí ele faz aqui uma demarcação do ponto de vista histórico. Ele diz que Atenas, na Guerra do Plenoponeso, seria então um exemplo de potência dominante. O Império Romano seria um outro exemplo de potência dominante. A Espanha, de Carlos V, e seu filho, Felipe II, seria um outro exemplo de potência dominante. A França, de Luís, 14, seria um outro exemplo também de potência dominante. A Grã-Bretanha, no século XIX, e os Estados Unidos, no século XX. Então, esses seriam exemplos de potências dominantes, de acordo com o Martin White, pensador da escola inglesa, e ele vai lá resgatar, lá na Antiguidade, Greco-Romana, até o século XX, para exemplificar potências dominantes ao longo da história. É interessante que, quando vocês vão pegar o autor Enaia, no livro Cooperação e Conflito, vou colocar aqui o nome dele, já caso vocês queiram já pesquisar a respeito dele, Cooperação e Conflito do Diós de Finaia, vou colocar aqui o nome da principal obra dele, Cooperação e Conflito nas Relações Internacionais, que é uma obra clássica do Diós de Finaia, provavelmente vocês já ouviram falar a respeito dele, que ele é um, um dos autores que mais utilizam, ou que mais utilizou aquele conceito de soft e hard power, já conhecem, então ele utilizou muito nas suas obras, na sua produção intelectual, a respeito desse conceito de soft e hard power, hoje ele utiliza um conceito que seria um aprimoramento, um revisionismo intelectual sobre esse conceito de soft e hard, que seria o conceito de smart power, smart power, o que seria o smart power? é o uso inteligente tanto do hard quanto do soft power, então o uso inteligente tanto do hard e do soft power, alguns dizem que seria, na realidade, a combinação entre essas duas formas de poder, de hard e de soft power, então é interessante essa ideia do Nair, só que retornando então ao Nair, ele diz que os exemplos de potências dominantes, diferente do Martin White, ele começa a falar, por exemplo, vou colocar aqui também no chat, pessoal, no século XVI, seria a Espanha, no século XVII, olha que interessante que dizem o Nair, a Holanda, no século XVIII, a França, no século XIX, a Bruna Britânia, o século XX, e os Estados Unidos. Então, o Joseph Ney, no livro Cooperação e Conflito nas Relações Internacionais, ele, diferentemente do Martin White, ele não vai lá na antiguidade, preco-romana, mas ele destaca a questão do século XVI, XVII, XVIII, XIX e XX, quais seriam as potências dominantes de cada um desses séculos aí destacados. legal, pessoal? Muito bom, né? Então, essa foi a definição de potência dominante e as potências, o exemplo de potências dominantes nesses diferentes séculos aí citados pelo Joseph Ney no livro Cooperação e Conflito nas Relações Internacionais. Bom, pessoal, agora vamos para um conceito que é muito importante, mas que só vai haver, na realidade, ser utilizado, esse conceito, embora, a partir de hoje, vocês já conhecerão de acordo com o Brunello, o que seria o conceito de superpotência, na disciplina de história das Relações Internacionais da Guerra Fria, porque somente Estados Unidos e a União Soviética, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, que vão receber o status do quê? De superpotência. Até então, os Estados só eram chamados de potências dominantes ou grandes potências, mas o status de superpotência só será utilizado, ou só pode ser utilizado de forma correta, cometendo, então, um anacronismo a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, a partir do início da Guerra Fria, nessa disputa entre Estados Unidos e a União Soviética no que concerne a Guerra Fria. Tudo bem, pessoal? Ficou claro? É anacronismo dizer que houve superpotências no período anterior ao período do fim da Guerra Fria, início da Guerra... ao fim da Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria. Tudo bem? Vamos, então, ao conceito do Brunello de superpotência. O autor identifica quatro características das superpotências. Primeira, pessoal, primeira característica. Então, vamos ter que fazer um check... O Brunello praticamente faz assim, para ser superpotência, tem que ter essas quatro características. Veja se tem checklist em relação a esses quatro itens. Vamos dar uma observada e depois, pessoal, eu farei uma provocação. Quais países, atualmente, a gente poderia aplicar essas quatro traços característicos de acordo do Brunello hoje em dia. Tudo bem? Ficou claro? Vamos ler. e depois vamos ver quais países que vocês acham que poderiam ser definidos como superpotências na atualidade, hoje no século XXI. Primeiro, tem capacidade de intervir em qualquer parte do globo. Interessante, pessoal, vamos pensando nesse aspecto. B, dispõe de um profissional capaz de causar danos diferenciados daqueles dos armamentos convencionais, compostos tanto de armas nucleares quanto de outros meios de destruição de massa. Então, veja, não tem somente armamentos convencionais, tem armamentos bem superiores aos armamentos convencionais. Armamentos, então, armas nucleares e outros meios de destruição de massa. Veja que, então, esse seria o segundo aspecto. Terceiro aspecto, pessoal, assume a liderança de uma aliança militar. Interessante, né, pessoal, aquela provocação que fiz no início dessa discussão sobre o conceito de superpotência. Então, ele tem uma aliança militar, ele exerce uma liderança nessa aliança militar, de acordo com o conceito de Gunei. E, por fim, pretende oferecer um modelo universal de sociedade, ou da sociedade. Então, praticamente, ele quer que a sociedade internacional, ou melhor, que as demais sociedades nacionais, dos seus respectivos países, praticamente, sigam o seu modelo, o seu padrão de vida, seu estilo de vida. Pergunta, pessoal. Agora, eu tenho que fazer aquele sorrisinho meio canalha. Qual o país, qual o único país, ou quais os únicos países que se enquadram nessa definição de superpotência de acordo com o governo? Estados Unidos? Somente os Estados Unidos, né? Somente os Estados Unidos. Por que que não a China, pessoal, não se enquadraria nesse conceito de superpotência? Eles não, não tem um modelo universal de sociedade, tem? Não. E eles não têm liderança de aliança militar, eles não têm? Sim. Não tem uma capacidade de intervir em qualquer parte do globo, a China é um país muito fechado. Né? Então, pessoal, dito isso por todos vocês, é praticamente questionável nesse conceito de superpotência do governo aplicar a China como conceito de superpotência. A China, então, de acordo com o conceito de governo, não se aplicaria o conceito de superpotência. Primeiro, que é questionável a ideia se ele consegue intervir em qualquer parte do globo. É questionável. A segunda, a segunda questão é ele se enquadra, talvez seja o único item que ele se enquadra à China, né? Terceiro, não tem uma aliança militar, ele não é líder de uma aliança militar. E o quarto, alguém imagina que a China quer exportar o seu modelo de sociedade para as demais sociedades nas diferentes partes do mundo? Hã? Vocês acreditam nisso? Não, né? Tem gente que acredita, né? É, isso é verdade, tem gente que acredita. É verdade, bem lembrado, Mariana. O pessoal do Zap, sim. Mas, de forma alguma, de forma alguma, por favor, Samuel, pode falar. A vontade. Professor, a gente poderia dizer que os Estados Unidos têm plena capacidade de intervir em qualquer parte mesmo, não digo assim, em questão objetiva de ter ou não ter, mas digo uma efetiva intervenção em qualquer parte do globo. Do ponto de vista teórico, Samuel, sim. Do ponto de vista teórico, sim. Do ponto de vista está prático. Até, não sei se você fez uma pergunta capriciosa para me pegar. Eu acredito que não, imagino que não. Uma brincadeira, eu parque, Samuel. Mas, até o próprio caso do Afeganistão na política externa do Biden, atualmente, na verdade, é uma tentativa de não mais intervir, de não mais atuar em assuntos que talvez o interesse norte-americano não estejam sendo ameaçados. é basicamente a ação da retirada das tropas do Afeganistão teve essa perspectiva. A gente pode fazer essa leitura. Não queremos mais intervir ou atuar em determinadas regiões geoestratégicas e que o interesse norte-americano não está sendo mais afetado, não está sendo mais questionado. Então, a gente pode entender, ler por meio dessa perspectiva. do ponto de vista teórico, os Estados Unidos têm capacidade de intervir em qualquer parte do globo e a gente poderia colocar nessa variável a questão se o interesse norte-americano está ou não sendo ameaçado. Então, nesse sentido, talvez, eu poderia te dizer de forma bastante exata, de uma forma bastante precisa, que ele teria sim capacidade de intervir em qualquer parte do globo. Frederico, por gentileza. professor, assim, como os Estados Unidos têm essa vontade de intervir, colocar no, intervir não, mas de exportar o modelo universal de sociedade deles no mundo inteiro, eles lucram com a sociedade de consumo, mas por que a China não teria esse mesmo interesse? É, essa é uma perspectiva interessante que você levantou, Frederico, mas eu acho muito difícil. Claro, as pessoas estão começando em diferentes partes do globo, já que as projeções, vocês já acompanham isso, já apontam, que logo a economia chinesa vai superar a norte-americana, daqui a pouco nós vamos ter uma discussão muito interessante em relação aos três cenários geobestratégicos, mas as pessoas estão aprendendo o mandarim, até no Brasil já tem pessoas estudando, lendo, tentando aprender o mandarim, e conhecendo mais sobre a cultura, a filosofia chinesa, a história chinesa. Mas não há uma clareza, não é muito nítido essa vindativa de exportação do modelo da filosofia da própria cultura chinesa para os demais povos. Como, por exemplo, Frederico, foi com os Estados Unidos ao longo, principalmente, depois do fim da Samba Guerra Mundial e durante a perspectiva da própria Guerra Fria, porque a Guerra Fria com a União Soviética, entre Estados Unidos e União Soviética, não foi só do ponto de vista político, militar e econômico, mas foi também do ponto de vista ideológico e cultural. Então, o modelo, o estilo de vida norte-americano foi exportado por todo mundo. Até hoje, pessoal, Estados Unidos, para muitas pessoas, tanto os tios e as tios do Zap, quanto, entre outras pessoas mais intelectualizadas, inveja um pouco do estilo da política norte-americana e uma série de coisas dos Estados Unidos. Mas é o país mais inimitável do globo. É o país que as pessoas, normalmente, até os nossos economistas, os nossos ministros da economia, querem seguir mais ou menos a característica das adoções de políticas macro-microeconômicas. Pessoal, será que isso é possível? Cada país tem as suas características, as suas deficiências, os seus aspectos de vantagem? Então, até acho isso muito equivocado quando a gente tenta também trazer modelos externos, principalmente dos Estados Unidos, para tentar implantar no Brasil. Normalmente, esse é um cemitério de fracassos. É um cemitério de fracasso. Então, nessa perspectiva, ainda acho que não é muito nítido, não é muito claro na perspectiva chinesa de uma tentativa de exportação de questões relativas à cultura chinesa. Os seus produtos, sim, chegam em todas as partes do globo. No Brasil, qualquer produto que vocês comprem, desde um vestuário a um aparelho direto doméstico, vocês vão ver de onde que saiu. Normalmente, sempre é made in China. É interessante, não é? Isso começou a acontecer nos anos 90, nos anos 2000. Grandes empresas, até acabei de citar, pessoal, a questão dos vestuários. Armami, grandes lojas de mal da cara, grandes barcas, tanto francesas quanto italianas, começaram a ter como perspectiva de não baratear o preço. Isso nunca foi uma perspectiva de uma empresa capitalista que o objetivo é sempre lucrar. Mas o que eles começaram a atrair? Buscar mercado nos títulos asiáticos, e principalmente na China, porque tem mão de obra numerosa, tem matéria-prima em grande quantidade e a legislação é um trabalhista extremamente flexível. Então, isso facilita a produção dos seus produtos que tentam, entre aspas, manter o padrão de qualidade, mas deixa de produzir nos seus respectivos países, que era uma característica dessas grandes empresas como acabei de citar para vocês, Dolce & Gabbana, Armani, entre outras empresas de marca, que começaram a procurar mercados tanto na Ásia, nos títulos asiáticos, principalmente na China, para não baratear a produção, mas não baratear o produto. Não sei se a pronúncia está certa, é Iraí ou Irai? É que é Iraí. Iraí. Você sabe que no quesito da China, tipo, o que desse retém ser, você não acha que hoje em dia a gente possui um papel de liderança que dá o CX, por exemplo, assim? É, a recuperação de Xangai? É, mas eu não percebo, não sei se você tem o mesmo entendimento, não percebo isso mais como uma liderança do ponto de vista político e econômico, mas numa perspectiva militar, esse é mais ou menos o meu entendimento. Não sei se vocês perceberam, e até eu chamo a atenção de vocês, a quarta frota americana que está no Atlântico, que está aqui no Atlântico Sul, foi reativada já faz alguns anos, muitos anos já, e a quinta frota norte-americana que está onde? No Pacífico. O olhar dos Estados Unidos, desde o governo do Barack Obama, isso foi fortalecido no governo do Trump e agora no governo do Biden, praticamente está a própria praça, o olhar norte-americano agora está pra Ásia, gradativamente, já começou a haver uma mudança, desculpa ser novamente redundante, uma mudança gradual já na política externa do presidente Barack Obama, de abandonar alguns assuntos ligados ao Oriente Médio, que era sempre uma região geoestratégica vital, importante e prescindível para os Estados Unidos. Mas agora o olhar norte-americano, o olhar estadunidense está pra Ásia. Cada vez mais estreita a relação com o Japão, cada vez mais estreita a relação com a Coreia do Sul, cada vez mais procura parceiros econômicos nos tipos asiáticos e isso tem cada vez mais se fortalecido, uma tentativa dos Estados Unidos de rivalizar com a China atraindo esses parceiros, esses parceiros que alguns até, pessoal, vem a China com maior simpatia, com maior credibilidade, com maior legitimidade do que o próprio dos Estados Unidos. E a gente pode notar também essa perspectiva no continente africano, que alguns países africanos conseguem, buscam ter melhores relações com a China do que o próprio dos Estados Unidos. E é interessante essa questão da política externa, pessoal, da questão da credibilidade, da legitimidade e a forma como vai sendo assegurado essas relações tanto de cooperação quanto de conflito. E é interessante, até então, na América do Sul sempre foi um território que os Estados Unidos sempre manteve os seus interesses a curto, médio e longo prazo. Praticamente, a China tem tido também um papel, um desempenho importante nessa região. Então, é interessante, né, e internacionalistas, esse debate que a gente está promovendo aqui, em pequena medida, evidentemente, mas a gente consegue perceber que a China não tem que exportar o seu modelo nacional para as demais sociedades, mas ela começa já a participar de uma forma mais ativa, não tão passiva, em relação a diversas regiões estratégicas que até então os Estados Unidos tinham um papel importante, tinham um papel já de consolidação em relação a seus principais lideranças. Eu nunca imaginei, pessoal, nunca imaginei que o nosso maior parceiro comercial seria a China, né, isso há alguns anos atrás. Hoje é o nosso maior parceiro comercial, apesar de tudo que acontece e tem acontecido com o atual governo, né, em relação a esse nosso maior parceiro comercial, né, mas, veja, atualmente a China é o nosso maior parceiro comercial ultrapassou os Estados Unidos, isso é um aspecto que a gente não pode desprezar nessa análise. Pessoal, teve alguém que me chamou, que levantou a mão. Quem que era? É, eu acho que, pessoal, por favor, Fagner, vamos lá. Eu só tenho questionamentos. Exemplo, a ONU são mundialmente apegados que são espaços globais, mas não seriam espaços de todos os Estados Unidos para a manutenção do seu poder, dizendo e limitando outros Estados nacionais o que pode ou não pode fazer. exemplo, enriquecendo urânio, bomba atômica e outras poderes armamentísticos? Perfeito, Fagner. Achei a sua fala muito boa, além de ser muito inteligente, muito arguta, inquisitiva, por sinal. Porque, praticamente, ao final da Segunda Guerra Mundial, Fagner e pessoal, os Estados Unidos começam a criar instituições internacionais, a sua imagem e a sua semelhança. E, praticamente, atuando de uma forma muito decisiva, de uma forma muito limpa, dentro dessas instituições internacionais. Então, o papel de influência dos Estados Unidos dentro dessas organizações internacionais sempre foi muito importante. Houve uma tentativa do governo do Trump modificar um pouco essa perspectiva. Eu acho que o Biden já começou a sinalizar mudanças nesse sentido, mas o que a gente pode perceber, pessoal, que os Estados Unidos sempre teve um certo prestígio político nesse sentido. Mas, Fagner, em internacionistas, até eu peço um pouco de... Como poderia? Eu vou interromper a minha fala nessa perspectiva, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário das... o cenário... as perspectivas, os cenários estratégicos para daqui a 25 anos, e eu vou tocar nesse aspecto também. Tudo bem? Vou segurar um pouquinho em relação a essa questão das instituições políticas, mas eu retomo esse ponto em breve. Tudo bem? Obrigado, pessoal. Vocês estão participando bastante. Estou feliz que vocês estejam participando, pelo visto que estão gostando da aula também. Isso é importante. Deixa eu ver aqui os comentários dos colegas. Deixa eu ver primeiro aqui. O primeiro, o Nicolas, a Luísa falou, bem lembrado, American Way of Life. Nicolas, mas será que a gente não deveria levar em conta qual a diferença entre o Ocidente e o Oriente e o Distilio Chinês e o Facilito Americano? Principalmente em relação à língua, né? Esse é um aspecto que é muito importante também chamar a atenção. Volto a tocar nesse assunto, Nicolas, em internacionalistas. Não foi falar sobre o cenário estratégico daqui a 25 anos. Esse aspecto que você tocou é muito importante. sociedades milenares como a japonesa, uma chinesa e a hindu que praticamente nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000 começam o quê? A se ocidentalizar. Então, modelos norte-americanos, modelos ocidentais alcançam sociedades milenares. Uma sociedade chinesa, uma sociedade hindu, uma sociedade japonesa que sempre foram sociedades também o quê? Tradicionais, com a sua cultura assim milenar bastante específica. Temos aqui a Maria Eduarda. É um exemplo de soft power, sem dúvida, Maria Eduarda. Eu acho que tem também esse aspecto. É bem interessante você ter chamado a atenção desse ponto. Eu acho que há uma tentativa também em algum aspecto da China começar a tentar no meio de alguns aspectos culturais de introduzir um pouco da sua cultura para os demais povos. mas há de fato esse entrave do ponto de vista de Ocidente e Oriente, há um entrave em relação à própria língua, há um entrave em estilos, em modelos de vida também das sociedades, mas são pontos nevrálgicos que a gente tem que considerar nessa análise. Muito bem, deixa eu ver aqui mais alguns aspectos. A cultura é diferente, é interessante também a Luísa ter chamado a atenção, principalmente relativa a essa questão da Marvel e da cultura oriental. De fato, não sei se vocês perceberam, aumentaram muito as produções cinematográficas, retratando a história, trazendo personagens orientais já faz algum tempo, não só produção chinesa, mas também produção norte-americana a respeito disso. Por favor, Mariana. Professor, eu tinha uma dúvida em relação a soft power, porque, por exemplo, eu levantei com a Maria Eduarda em relação a Marvel, que é uma empresa privada, e no caso, por exemplo, eu sei que a Coreia do Sul, especificamente, ela tem que dar incentivos fiscais para que filmes sejam produzidos, só que no caso dos Estados Unidos, isso não acontece, o governo não tem um apoio governamental à produção de cinema. Então, pode-se considerar a Shang-Chi ainda assim soft power, porque é muito mais o interesse privado da marca Disney ou Marvel de estar, por exemplo, ocupando os cinemas desses países asiáticos que são muito mais populosos. Então, até que ponto vai a soft power e até que ponto é, de fato, só o interesse de uma empresa privada? Ou meio que as duas coisas podem andar juntas? Ah, sim, essa pergunta também é muito inteligente, mas a gente não pode confundir, claro, empresas privadas também têm o seu meio de soft power, sem sombra de dúvida. É claro, isso que você pensou na perspectiva de lucro de uma população muito numerosa desses países é uma forma de facilitar a entrada do seu produto nesses mercados. Então, é esse olhar, é esse enfoque quando uma empresa como essa tenta segurar essa perspectiva. O aspecto que você disse sobre a Coreia do Sul é uma coisa interessante, nem o próprio governo apoiando a própria indústria cultural do seu respectivo país. Algo que não é novidade na história dos povos, na história das sociedades. O próprio governo norte-americano também, durante o período da Guerra Fria, patrocinou e promoveu filmes da Disney, promovido filmes da Disney, havia parceria entre os Estados Unidos e a Disney, também nesse sentido, de tentar também tornar a imagem dos Estados Unidos melhor perante a opinião pública, vamos dizer, a opinião pública internacional. É muito interessante que essa ideia do soft power, que é esse poder cooptivo, de você seduzir, porque está muito naquela frase, a Mariane, aquela frase, eu acho que ela, embora não tinha essa intenção de dizer soft power, mas a frase do Trotsky, conquistar corações e mentes, é isso que está por trás da ideia do soft power, conquistar corações e mentes, diminuir a resistência em relação ao poder que eu tenho que te impor, porque, à medida que eu diminuo a resistência, porque poder não é somente imposição, poder também é resistência, mas à medida que eu conquisto corações e mentes e você não resiste mais à minha forma de tentativa de imposição de poder, suaviza as nossas relações, suaviza as nossas relações, então o soft power tem essa capacidade, através tanto da indústria cultural, quanto também outras formas de mecanismos e culturas, de tentar suavizar a forma de impositiva de poder, porque o hard power não, hard power é pancada, é porrada, é força, é imposição na sua mais estrita regra, já o soft power não, é uma forma mais suave de poder, é uma forma de tentar diminuir a resistência, de se reduzir corações, mentes, de você não mais resistir à minha forma de imposição, então o cinema é uma forma de soft power, sem sombra de dúvida, produtos industrializados é uma forma de soft power, a música é uma tentativa de soft power, todos esses são tentáculos e formas de tentativa de soft power, a própria tentativa da língua, de você começar, as pessoas praticarem o seu idioma, é uma forma de soft power, falei em ter música, falei do cinema, outras formas também, formas esculturais também são maneiras, de tentativa de soft power, o American Year of Life é uma forma também de soft power, então é bem interessante, é bem pertinente essa discussão de hard e soft power, principalmente quando a gente pensa nessa perspectiva do poder cultural, do poder ideológico, que são maneiras de se implantar um soft power, eu não sei se te respondi as suas questões, que foram muito boas, mas são assuntos bastante interessantes, que a gente ficaria refletindo aqui por muitas horas, mas é interessante, a Disney e outros estúdios também de cinema praticamente começaram a ingressar em assuntos da cultura oriental, da filosofia oriental, e isso, sem sombra de dúvida, é algo inexorável, irreversível, praticamente eles querem ganhar cada vez mais fatia nesse mercado, que é um mercado que vai consumir, de fato, esses filmes, essas produções cinematográficas, sem sombra de dúvida. E essas grandes empresas elas são muito inteligentes, são muito inteligentes, são muito sagazes, elas sabem que produzindo filmes com aquela perspectiva, tendo atores, atrizes, também dos seus respectivos países, cada vez mais vai aumentar o público e ganhar mais fatia nesse mercado, nesse mercado que é muito promissor, sem sombra de dúvida. Quem que tinha levantado a mão aí, pessoal? Foi a Luísa? Luísa, por favor. Não, eu só ia comentar que isso aconteceu com a novela O Clone, aqui no Brasil, com a imigração serino-ubanesa, que foi um exemplo do soft power que realmente só visou as relações entre a ideia que o Brasil tinha com o Oriente Médio, né? E hoje a gente sabe que a comunidade serino-ubanesa é uma das maiores que tem em São Paulo e eles têm muito mérito nisso na novela que passava em Horário Nobre, mostrando um olhar bom sobre o Oriente Médio logo após o 11 de setembro. Sim, e eu achei muito interessante que você disse isso, as novelas da Globo, sem soma de dúvida, talvez mudou um pouco isso, mas as novelas da Globo sempre foram uma forma de soft power brasileira, né? Portugal consome muito novela brasileira, eles adoram as novelas brasileiras, né? Manuel Carlos, as famosas novelas do Manuel Carlos são muito bem consumidas, muito bem aceitas na sociedade portuguesa, né? A própria MPB, vamos lembrar, a música popular brasileira, de fato alcançou também países da Europa, dos Estados Unidos, tão jovem o início de Moraes, até hoje, são muito ouvidos nos Estados Unidos e em países europeus. Não tive muitas viagens internacionais, pessoal, não tive esse privilégio, mas algumas viagens internacionais que eu fiz e alguns bares e lugares que eu estive, tinha música popular brasileira tocando, né? até aconteceu uma situação assim que até hoje vocês vão dizer, ah, não é verdade. Estava na fronteira da Polônia e parei num posto de combustível e aí tinha, estava tocando lá, aquela música famosa, não vou cantar, senão não vai ficar gravado, né? mas era aquela música do Carrapicho, acho que era do Carrapicho, não sei se vocês se lembram dessa música, eu já ouviu falar, é que vocês vão pedir que eu cante, mas eu não vou cantar, não. E aí tinha um polonês, um cara lá, cantando aquela música, né? Eu achei aquilo uma coisa assim, extremamente emblemática. Ou quando você viaja também para países aqui da América do Sul, os caras cantando o Michel Peró, né? Entre os outros artistas mais recentes, principalmente do sertanejo universitário. Então, você percebe como que essa questão de softball e da indústria cultural é uma forma também de você alcançar outros povos, né? Por favor, Edgar. Comigo aconteceu algo parecido também. Eu estava na Tailândia e tinha um mercado lá e de repente começaram cantando Ice, eu te pego. Um tailandês cantando Ice, eu te pego. Eu achei muito interessante como esse poder de exportar a cultura, né? E como isso tem uma influência nas pessoas. Mesmo sem saber o que estava cantando, o cara estava lá cantando Ice, eu te pego. Tudo meio errado, mas estava lá. Sim, muito bem. É muito bom lembrar desse fato que você vivenciou, Edgar. Excelente. E você deve se lembrar, né? Acho que foi no governo do Lula, se não estiver enganado. Quando teve aquele jogo entre o Brasil e o Haiti, vocês se lembram? Bom, vocês eram muito novos, mas teve um jogo entre o Brasil e o Haiti, se não me falha a memória, e foi interessante, porque estava tendo lá a tropa brasileira, estava atuando por lá, e foi uma forma também que a população haitiana amava, que os jogadores brasileiros, Ronaldo, Ronaldinho, entre outros jogadores, né? Então, fizeram lá um anistoso entre a seleção brasileira e a seleção do Haiti, né? E foi uma forma também de promover essa aceitação para aquela população do Brasil ali em específico. Frederico. Eu lembrei agora de ter um episódio daquele desenho do South Park que as crianças todas começam a comprar os brinquedos Pokémon, e daí de noite os brinquedos começam a repetir assim, destrua o capitalismo dos Estados Unidos, destrua o capitalismo. É muito engraçado. Mas eu acho interessante essa perspectiva de como os países asiáticos nos últimos anos estão conseguindo influenciar muito na nossa cultura, porque, por exemplo, estava vendo um vídeo sobre o cinema japonês, e aí tem coisas que eles fazem sabendo que vai meio que bombar talvez no mundo inteiro, e tem coisas que é só para o mercado interno, mas tem coisas que são completamente para o mercado externo, para nós, os animes, sei lá, Naruto da vida, que lá não faz tanto sucesso como faz aqui, por exemplo. E até eu ia falar do Round 6, a série, tipo, eles bateram todos os recordes da Netflix, uma série coreana. É impressionante. É, e Frederico, bem lembrado também é a questão da Índia, né? Já chamam que é a nova Hollywood, né? Boas produções, filmes sendo premiados, praticamente em diversas categorias, em diversos institutos de filmes, né? Então, também é interessante como também o mercado oriental, né? Principalmente cinematográfico, da música também, a gente não pode perder isso também de vista. Tem atuado cada vez mais forte na Coreia, principalmente, na Coreia do Sul, né? Vários estilos musicais têm aparecido por lá, né? Provavelmente vocês já ouviram escutar várias músicas, né? de grupos da Coreia do Sul, né? Quem que é? O Uraí que tinha, queria comentar? O Hugo, só para lembrar que esse jogo entre o Brasil e o Haiti, ficou sete a honra para o Brasil apoiar, você é louco, né? Não posso conseguir isso, cara. Foi uma goleada mesmo. Pessoal, vamos voltar lá. Valeu, obrigado por ter comentado aí, pessoal. Obrigado pela participação de Gafo, Ibnigo, Uraí, a Misa, a Mariane. Vamos voltar lá ao conceito, pessoal? Vamos lá, então, ao conceito de superpotência. Vimos o conceito de superpotência segundo o Guiné. Agora, esse conceito de superpotência que eu vou ler para vocês e comentar com vocês a partir de agora, é um conceito muito do ponto de vista muito estritamente militar, principalmente estritamente militar. Eu acho que aí a perspectiva de termos mais superpotência se enquadram nesse conceito. Primeiro traço característico desse conceito de superpotência é o conceito de inexpugnabilidade, ou seja, é a capacidade de suas horas convencional para impedir qualquer invasão de força estrangeira. Então, o que é o conceito, pessoal, de inexpugnabilidade de acordo com esse conceito de superpotência? O seu país tem totais condições de evitar qualquer ataque ou melhor, de qualquer invasão de força estrangeira no seu território. Ele tem, então, capacidade de suas horas convencional e não convencional de evitar qualquer invasão no seu território. Ataques não, pode acontecer ataques, mas ele não vai permitir que haja invasão no seu espaço territorial. Então, essa é a ideia de inexpugnabilidade, esse primeiro, então, traço característico. Para muitos autores que trabalham nessa perspectiva desse conceito de superpotência, atualmente, somente três países têm esse fator de inexpugnabilidade. Os Estados Unidos, a China e a Rússia. Seriam os três únicos países que obedeceriam, teriam esse checklist sobre essa característica da inexpugnabilidade, de conter qualquer invasão de qualquer outro Estado no seu território. A segunda característica, que é bastante interessante, é a capacidade de segundo ataque o quê? Nuclear. Esse Estado, então, ele sofre um ataque nuclear, só que ele tem capacidade de reparação a esse primeiro ataque. Então, ele tem capacidade de segundo ataque nuclear. Novamente, repito e reitero, alguns autores dizem que somente Estados Unidos, China e Rússia teriam essa capacidade de um segundo ataque nuclear de fazer uma retaliação de um ataque nuclear. Então, vejam, o primeiro fator característico dessa palavrinha chata de falar, inexpugnabilidade. Segundo, a capacidade de segundo ataque nuclear seria somente Estados Unidos, Rússia e China. E terceiro, que eu acho muito interessante esse conceito, que eu acho fantástico, é a ideia do comando no espaço. O que seria o comando no espaço? Essa superpotência, ela atua em diferentes espaços e consegue projetar poder. Ou seja, o espaço aéreo, o espaço marítimo, o espaço terrestre. E qual que é agora a outra forma de atuação desse espaço que está fora da órbita terrestre, da forma marítima e da plataforma aérea? A própria... o espaço... fora do próprio planeta Terra, o espaço sideral, sem sobra de dúvida. E poderíamos também chamar a atenção, né, Mariana, à questão do próprio espaço cibernético, que é uma outra forma de quê? De comando do espaço, de projeção de poder. E aí, Mariana, internacionalistas, novamente, se repito e reitero, quais os únicos seguem essa lógica de comando do espaço em todos esses terrenos? Somente os Estados Unidos, somente a China, somente a Rússia, obedeceriam estritamente a esses três traços característicos, né? Então, essa disputa do comando do espaço principalmente se estabelece entre essas três superpotências, né? Eles são, de fato, os protagonistas nessa disputa de espaço em todos esses aí que eu acabei de citar para vocês. Ficou claro, pessoal, essa definição de superpotência, quanto vocês acharam melhor das duas definições? Aquela definição do Gugner ou essa segunda definição? A do... A primeira do Gugner. A primeira? Perfeito. Essa, né, Luísa, internacionalistas, ela é muito estritamente militar, né? Muito estritamente militar. A outra, eu acredito que vocês devem concordar, ela é mais abrangente, né? Ela é mais abrangente. A gente sabe hoje em dia que não nos trata só de poder ir ao militar, né? Sim. Fazer se pensar bastante. Achei interessante, achei bem mais interessante a primeira, porque essa, a segunda parece só uma maneira antiga, uma maneira pré-guerra fria, né? Da gente pensar do jeito que as coisas funcionam e a gente sabe que é muito mais complicado hoje em dia. Perfeito, Luísa, muito bem dito. Mas vejo que, então, essa definição, se vocês já notaram, depois vocês vão passar para o portfólio de vocês, ela já é uma definição muito mais estritamente militar, muito mais estritamente militar do que a primeira, que ela tem um aspecto militar, ela tem um aspecto político, tem um aspecto cultural, né? Ela, como eu acabei de dizer, é muito mais abrangente do que essa segunda definição de conceito de superpotência. Tudo bem, pessoal? Vamos, então, para agora o conceito de hiperpotência. Para os autores, a única hiperpotência que existiu na história da humanidade foram os Estados Unidos após o fim da Guerra Fria. Somente os Estados Unidos exerciam todas essas características de hiperpotência. Dizem os autores que talvez isso não se repita no futuro. É claro, é difícil fazer esse tipo de provisão, mas os autores dizem isso de uma forma muito clara. É muito difícil que tenham todas essas características um Estado no futuro. Vamos ver, então, os traços característicos desse conceito de hiperpotência. Dispõe do albarato bélico superior das demais potências juntas. Veja, então ele tem um poder bélico grande e é superior às demais potências juntas. Por mais que as demais potências juntas se façam ali uma coligação, uma aliança, aquele Estado é muito superior, muito superior do ponto de vista militar. aos demais reunidos em conjunto. Não se resume ao potencial das armas de destruição maciças, mas inclui armamento convencional significativo e capacidade de operação militar em mais de um teatro no mundo. Então, essa seria uma definição de hiperpotência. Aí, teria mais alguns elementos. Economia de peso diante do sistema, a sua economia é muito superior também à dos demais. Então, ela é uma economia influente, decisiva, protagonista. Influência na política internacional é marcante. Então, essa influência se estabelece não só do ponto de vista das instituições internacionais, mas em outros pontos também. Então, essa influência política é muito marcante e também muito superior a uma das demais potências juntas. E, por fim, modelo sociocultural e político para outras regiões do planeta. Não há outro que conteste esse poder cultural, esse poder ideológico. Então, ela é bem superior aos demais países e consegue se consolidar nesse aspecto. Pessoal, esse conceito de hiperpotência, então, foi naquele curto período dos anos 90 que os Estados Unidos recebeu essa denominação desse status de hiperpotência, onde houve ali uma possibilidade do quê? De uma unipolaridade consolidada. Vou escrever aqui no chat. De unipolaridade consolidada. há um senso em relação a isso entre os autores e entre os expertises de relações internacionais. Mas foi, mais ou menos, o que Samuel Hunt, entre outros autores famosos dos anos 90, o próprio Félsico Sucurano, dizia dessa superpotência solitária, dessa hiperpotência que foram os Estados Unidos no final da Guerra Fria. Tudo bem? Obrigado. Bom, aí, aqui é interessante para a gente pontuar e finalizar esse tópico relativo às questões relativas à potência, eu quis chamar a atenção de vocês para vocês memorizarem esse aspecto. Grandes potências se concentram em atingir quatro pontos básicos. Então, isso é importante vocês memorizarem, pessoal. Eles vão obter uma hegemonia regional, máxima riqueza, então, eles vão ser ricos, mais ricos que os demais Estados naquela determinada região, naquela região geoestratégica, uma força terrestre preeminente, uma força militar preeminente naquela região geoestratégica, e uma superioridade nuclear. Então, esse tópico, esse último tópico é importante chamar a atenção, porque ele tem armamentos não convencionais, armamentos de destruição de massa. Então, grandes potências poderiam também ser definidas a partir desses quatro aspectos. obter hegemonia regional, máxima riqueza, então, tem o poder econômico, tem uma força terrestre preeminente, e, por fim, tem o poder não convencional de destruição de massas, que seria uma superioridade nuclear. Tranquilo, pessoal? Legal essa parte do conceito de potências, grandes potências, superpotências e hiperpotências? Achei bem interessante, gostei muito da participação, engajamento de vocês. vamos, então, agora, ao conceito de hegemonia, que é um outro conceito muito importante da nossa área de relações internacionais, o Guilp, entre outros autores, trabalham nessa perspectiva. Então, hegemonia, em grego, significa liderança. O hegemonia é o líder ou o estado líder de um grupo de nações. Hegemonia consiste, então, no exercício de uma liderança ou comando em uma sociedade, com bases e recursos de poder. E, é claro, pessoal, a forma de ser exercida hegemonia é através de dois instrumentos, o instrumento da coerção e o instrumento do consenso. Claro, quando vocês querem trabalhar esse conceito de hegemonia sob uma perspectiva marxista, o autor mais preeminente nessa perspectiva de hegemonia é o famoso Gramsci. Então, para quem se interessar e querer estudar um pouquinho mais a respeito desse conceito de hegemonia e trabalhar um pouquinho mais nessa perspectiva de hegemonia, eu indico a leitura de Gramsci e indico também a leitura da teoria crítica que é uma outra teoria importante na nossa área de relações internacionais. Então, a forma de exercício de hegemonia de um determinado estado se estabelece através da coerção e principalmente através do consenso. Só que, pessoal, ficar somente através do instrumento coercitivo, câncer, haverá sempre resistência a essa tentativa de exercício de hegemonia. É por isso que, muitas vezes, o estado hegemono, o estado líder, vai muito operar a sua forma de política através do instrumento do consenso, porque aí diminui a resistência, diminui questionamentos, a aceitação, a legitimidade, a credibilidade. é por isso que os Estados Unidos, principalmente depois do governo Bush, por medidas de ações unilaterais, ações que, por exemplo, em relação ao Iraque, ações em relação ao Afeganistão, a sua liderança foi muito questionada, foi muito questionada e até o próprio presidente Barack Obama, naquele período, ele questionava a forma de política externa do presidente Bush. mas os Estados Unidos, dizem alguns autores, alguns especialistas, expertise, começaram a perder um pouco da sua condição de líder, de hegemono, muito a partir, principalmente, do governo Bush, naquelas ações unilaterais em relação ao Iraque, em relação ao Afeganistão, e praticamente ignorando o que era decidido no Conselho de Segurança da ONU, e ignorando também as decisões tanto da China quanto da própria Rússia. Então, a sua legitimidade, a sua credibilidade, começaram a entrar em xeque. Bom, o autor que eu não tinha chamado a atenção de vocês, o Robert Gilpin, que é um dos autores que trabalha essa perspectiva da hegemonia, e aí, até digo para vocês pesquisarem, vou colocar aqui, pessoal, pesquisem esse conceito de hegemonia consensual, pesquisem esse autor, quer dizer, esse termo, hegemonia consensual. Até, alguns autores dizem que o Brasil, em alguns momentos da nossa história, na sua política externa, principalmente no contexto da América do Sul, conseguiu exercer perante os demais países, que não ouço os argentinos, isso que eu vou acabar de dizer, uma forma de hegemonia consensual. Nós não tínhamos meios de exercer uma coerção perante os demais países, mas exercíamos uma forma de hegemonia consensual através de uma liderança política, e principalmente fazendo um acordo, estabelecendo alianças, nessa busca de ir praticamente nos organismos multilaterais, dessa liderança brasileira na América do Sul. Hoje, isso é muito questionável, isso é muito questionável em relação a essa questão de hegemonia, talvez hoje não há mais hegemonia por parte do Brasil, principalmente através dessa ideia de hegemonia consensual, mas é um termo que eu gostaria que vocês pesquisassem, que vocês procurassem a respeito desse termo de hegemonia, as várias formas, as várias facetas de se exercer hegemonia. Mas, como eu acabei de dizer, reiterando, a hegemonia somente através do instrumento da coerção, ela gera custos, gera déficits, e ela não se prolonga ao longo do tempo. Então, a hegemonia que é mais efetiva, que é mais inteligente, é a hegemonia através do exercício do consenso. Ok, pessoal? Então, para o Robert Gilbert, a estabilidade internacional depende da existência de uma hegemonia, que tenha tanto a capacidade quanto vontade de fornecer bens públicos internacionais como lei, ordem e moeda estável. Claro, o Guilherme vai ser um dos grandes autores, um dos autores mais preeminentes na teoria da estabilidade hegemônica. Para ele, para existir ordem no sistema internacional, para existir estabilidade no sistema internacional, tem que acontecer esses bens públicos internacionais como lei, ordem e moeda estável, e, é claro, tem que ter um líder hegemôn para ver a estabilidade internacional. Claro, pessoal, provavelmente vocês terão na disciplina de economia política internacional, vocês vão cursar em breve, na trajetória de vocês no curso, os Estados Unidos, depois, a partir principalmente do governo do Nixon, começou a ter uma hegemonia predatória, ele deixa de estar ligado ao sistema de Bretton Woods, quebra a ideia da paridade ouro-dólar, e, principalmente, do governo do John Reagan, começa a adotar a chamada política neoliberal. Então, dizem alguns autores que vai começar a exercer uma hegemonia predatória, e essa hegemonia predatória, de fato, ela vai ser questionável, ela vai ser questionável para os demais países. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o conceito de hegemonia, um conceito também muito importante na nossa área de relações internacionais, mas ele vai ser fortalecido na disciplina de economia política internacional, na disciplina de teoria das relações internacionais, nem como outras disciplinas, esse conceito de hegemonia que pode ser trabalhado tanto na questão da dimensão nacional quanto também na dimensão internacional em termos de política. Tudo bem? Até quando a gente fala em hegemonia de um determinado partido político, numa determinada na esquerda ou na direita, tem essa discussão que também tem um viés muito marxista, um viés do próprio Grant nessa perspectiva. conceito de equilíbrio de poder é um outro conceito muito importante que nós vamos utilizar também muito nessa cadeira. Ele é um antigo e conhecido conceito de relações internacionais. Os autores consideram o equilíbrio de poder a única e verdadeira teoria das relações internacionais. Isso está equivocado. A prática do equilíbrio de poder ocorre com um Estado procura evitar que outro ou outros Estados alcancem a posição do predomínio, ameaçando de algum modo seus interesses ou até mesmo a sua soberania. Pessoal, poderia dizer que o conceito de equilíbrio de poder ou balance of power o que na verdade ele é? Há um Estado que busca que ele é pretensamente tenta se tornar hegemônico o que acontece? Outros Estados formam uma aliança e procuram fazer o que? Uma balança para tentar conter essa tentativa de hegemonia desse Estado pretensamente hegemônico. Então, a ideia de equilíbrio de poder o princípio de equilíbrio de poder é quando se forma se estabelece uma aliança para tentar conter essa tentativa de hegemonia ou dessa pretensa hegemonia desse Estado que seria o Estado mais forte. Tudo bem? A gente pode ver isso na história por exemplo com a França napoleônica quando há uma aliança que se estabelece para tentar conter a França de Napoleão I. Isso acontece na Primeira e Segunda Guerra Mundial em relação à Alemanha do Kaiser Guilherme II França e Inglaterra que se unem contra a Alemanha e também acontece na Segunda Guerra Mundial quando vão confrontar a Alemanha nazista Alemanha de Hitler. Então, a ideia de equilíbrio de poder é sempre tentar conter o quê? Essa tentativa de um Estado se tornar pretensamente hegemônico principalmente pessoal através do quê? Do instrumento da coerção. Principalmente através do instrumento da coerção. Percebam pessoal, por que o soft power porque a ideia do consenso ela é ela é mais vamos dizer assim entre aspas mais inteligente. Porque você tenta conquistar tenta dominar não através de instrumentos coercitivos instrumentos de violência instrumentos de ameaça de intimidação você utiliza de outros instrumentos de outros mecanismos que às vezes a pessoa ou o grupo ou o Estado não percebe que está sendo está recebendo uma determinada imposição. Então é uma forma muito mais suave mais inteligente. Repito novamente Trotsky conquistando corações e mentes. Quem diria pessoal? Quem é o país carro-chefe da União Europeia hoje em dia? A Alemanha. A Alemanha. O que aquilo que a Alemanha tentou no século XX de se tornar a principal liderança em termos de Europa hoje exerce essa liderança principalmente relativa à questão relativa ao dinheiro relativa a ser a liderança econômica a liderança política da União Europeia. Claro ao lado da França mas ela tem um papel de protagonismo sem sombra de dúvida importante nessa na União Europeia nessa organização tão relevante hoje para o estudo das relações internacionais. o conceito de forças profundas que é um conceito francês utilizado pelo Pierre Renovand e o Jean Batiste do Rosset o que significa forças profundas? São fatores condicionantes então é o fator geográfico é o fator demográfico foi repetido duas vezes desculpe depois eu corrijo fator tecnológico fator ideológico sistema valês fator político-jurídico e fator político-estratégico então esse conceito de forças profundas é bastante interessante o professor Guinter que incursar desse jeito o professor Guinter as cadeiras obrigatórias do professor Guinter vocês vão perceber que o professor Guinter se utiliza muito desse conceito de forças profundas do Pierre Renovand e do Jean Batiste do Rosset que estão relativos então a fatores fatores que condicionam a realização de determinados eventos a realização de determinados acontecimentos de determinados fenômenos então esses são os fatores e esse é o conceito de forças profundas bom, esse é um conceito também muito importante vou estar utilizando o tempo todo mas também provavelmente você já utiliza no vocabulário nas relações internacionais que é o conceito de polaridade e de polarização então a polaridade pessoal é a distribuição do poder no sistema internacional afinal esse cenário atual ele é multipolar ele é bipolar ele é unipolar é uma multipolaridade benigna é uma multipolaridade maligna há uma bipolaridade está se estreitando com uma bipolaridade ou é uma tentativa de uma unipolaridade consolidada então perceba que a polaridade está ligada à forma como é distribuído o poder no sistema internacional tudo bem? ficou claro? o conceito é a forma de polaridade no sistema internacional ok? e o que é a polarização pessoal? é o grau de hostilidade no sistema ou seja quanto maior a polarização maiores as tensões maiores as hostilidades certo? então por exemplo vou colocar aqui o nome do autor do autor clássico das relações internacionais famoso Kenneth Wells que ele é talvez um dos autores mais importantes da escola neorrealista é sem sombra de dúvida o pensador mais influente mais decisivo da escola neorrealista ele dizia que o cenário da bipolaridade embora houvesse polarização era o cenário que tinha mais paz mais estabilidade no sistema internacional e diferentemente o cenário de multipolaridade na história das relações internacionais sempre estimulou o que pessoal? guerra sempre estimulou guerra primeira guerra mundial segunda guerra mundial foi o cenário de multipolaridade as guerras napoleâneas multipolaridade então na visão do Kenneth Wells a multipolaridade ela estimula mais conflitos mais tensões mais polarização do que a bipolaridade na leitura do já falecido Kenneth Wells um dos ideários da escola neorrealista muito bem Nicolas em relação às coalizões contra a França muitas coalizões então como acabei de dizer agora há pouco essa tentativa de equilíbrio de poder frente a essa ameaça ou tentativa de ameaça hegemônica ok pessoal? tudo muito rápido pessoal? tá tranquilo? tudo bem? então ficou claro polaridade a distribuição de poder no sistema internacional a polarização é o grau de hostilidade no sistema vamos pensar em termos de política nacional pessoal como que está o cenário brasileiro em termos de polarização está extremamente o que? polarizado muito polarizado a questão dos debates dentro do Brasil e praticamente se estabelecendo entre duas correntes está muito polarizado então a gente pode utilizar esse conceito de polarização tanto para a política internacional quanto também para a política nacional a gente poderia também fazer mais ou menos uma linha da ideia de se o cenário está mais polarizado ou menos polarizado nessa questão do grau de hostilidade do sistema bom esse aqui é um conceito que foi muito utilizado durante principalmente a guerra afria os Estados Unidos hoje estão utilizando muito esse dilema de segurança em relação à China mas é um conceito também muito importante mas que tem uma perspectiva do ponto de vista militar muito envolto nesse conceito então onde quer que tenha sociedade que tenha existido ela existiu em algum nível na maioria dos períodos da história conhecida o que pode ser chamada de dilema da segurança de homens grupos ou seus líderes grupos ou indivíduos vivendo em tal constelação não devem estar e geralmente estão preocupados contra a sua segurança contra ser atacado subjugado dominado ou aniquilado por outros grupos ou indivíduos provavelmente você já viu um pouco desse dilema de segurança talvez não nesses termos com a teoria robesiana a teoria do robesiano da questão do contrato social guerra de todos contra todos homen in lupus o homem é lobo do próprio homem então essa ideia do dilema de segurança na teoria robesiana a necessidade de criação de um estado do libertin para colocar todos os homens em ordem em paz ou numa estabilidade para parar impedir esse estado de selvageria esse estado de matança uns contra os outros da tentativa de um se apropriar das coisas dos outros como se esforçando para obter segurança contra tais ataques eles são movidos a adquirir mais e mais poder de modo a escapar do impacto do poder alheio isto por sua vez torna os demais mais inseguros e os obriga a preparar esse quadro pior como ninguém pode jamais sentir-se inteiramente seguro então o mundo de unidades em competição segue uma competição por poder e o círculo vicioso de acumulação de segurança de poder está instalado essa é uma definição da Monica Rez uma das grandes professoras de relações internacionais já de algum tempo e é claro pessoal o que a gente pode perceber esse dilema de segurança é relativa a corrida parlamentista aquele país se amou eu vou me amar ele se amou mais ainda também eu vou me amar então a ideia do dilema de segurança é sempre tentando aumentar a necessidade de segurança à medida que eu vejo insegurança naquele estado que está crescendo em termos de poder então o dilema de segurança ele é muito pensado principalmente numa perspectiva quando você percebe que o outro estado é uma ameaça potencial ou uma ameaça real ao meu estado então esse dilema de segurança ele é muito empregado principalmente pelos militares e foi um conceito muito famoso muito utilizado durante o período do contexto da guerra fria que foi um cenário de intimidação muita intimidação entre Estados Unidos e União Soviética e também de muito blefe de muito blefe de intimidação e blefe nesse sentido tudo bem? bom esses aqui são dois conceitos que eu acho importantes também de serem destacados que a ideia do poder concreto e do poder potencial então o poder concreto é o poder estava digitado errado ali no espaço que materializa nas forças armadas dos Estados mas principalmente nas suas forças terrestres nos Estados de hoje seus exércitos afinal em última análise apenas as forças terrestres têm a capacidade de controlar efetivamente o território ocupado as demais forças existem para apoiar e viabilizar a chegada das forças terrestres claro esse ponto de vista também muito militar chamando a atenção que é fundamental boots on the ground para você intervir em um determinado país não adianta você ficar bombardeando com caças entre outros mecanismos na verdade para você ocupar e intervir você precisa de tropas terrestres terrestres como o termo que acabei de dizer em dois para vocês boots on the ground essa necessidade esse então do ponto de vista militar seria então o poder concreto e o poder potencial é o poder associado ao tamanho da riqueza e da população do estado isto é sua capacidade de sustentar aquelas forças no tempo então o poder potencial alguns estados têm esse perfil essa característica países que têm porções continentais população grande riqueza matérias-primas uma série então de recursos que podem dar essa característica de poder potencial tudo bem? então o poder concreto está ligado ao exército as forças terrestres mas as outras duas forças vão consolidar e dar a viabilidade da chegada das forças terrestres e a ideia do poder potencial está ligada então a essa ideia da população do território da riqueza que é capaz de sustentar as forças aquelas forças do poder concreto no tempo tudo bem? esse conceito nós vamos utilizar muito também na guerra dos 30 anos e é um conceito que eu acho muito importante que é o conceito de percepção de ameaça então o que é o conceito de percepção de ameaça a gente poderia traduzir como uma sensação de vulnerabilidade uma sensação de vulnerabilidade então nós podemos ter uma percepção de ameaça real e uma percepção de ameaça potencial só que é claro dependendo dos policy makers dependendo dos advices cada estado ou aquele que vai tomar determinada decisão o estadista pode perceber que se aquela ameaça é real ou aquela ameaça é potencial a gente pega por exemplo um exemplo histórico a crise dos ministros de 62 na parte dos conselheiros do presidente Kennedy vinha a instalação dos mísseis em Cuba como uma ameaça real ao território norte-americano a integridade do território norte-americano vinha ali como uma ameaça real só que o do Kennedy do John F. Kennedy o Bob Kennedy e o próprio secretário do Kennedy o McNamara embora vissem aquilo também como de fato uma ameaça eles tinham uma ideia de que era uma ameaça potencial não estavam devidamente instalados havia outros mecanismos para a instalação então para tomar a decisão do Kennedy naquela famosa crise dos mísseis foi tomada a decisão de esgotamento dos recursos diplomáticos então pessoal percebam que essa sensação de vulnerabilidade de percepção de ameaça real e percepção de ameaça potencial depende muito do que? dos indivíduos depende muito de quem percebe se aquilo é real ou é potencial e as grandes empresas empresas que competem no mercado nacional no mercado internacional sempre vão utilizar conscientemente ou inconscientemente esse conceito de percepção de ameaça frente a outras empresas que competem pelo nicho no mercado então isso também é um outro aspecto que é muito importante que não só o conceito de percepção de ameaça não se liga somente aos estados mas também se utiliza e pode ser utilizado também para outros atores internacionais até nós que somos indivíduos no nosso cotidiano vivenciamos essa ideia temos essa sensação de vulnerabilidade se de fato aquilo é algo real ou é de fato potencial eu vou trabalhar muito esse conceito principalmente em relação a França de Richelieu no contexto da guerra dos 30 anos que a França reconhecia que os Habsburgos da Áustria e da Espanha eram de fato uma ameaça real a integridade territorial da França bom pessoal vou fechar aqui então eu já vou fechar a apresentação que agora eu vou começar a falar os cenários estratégicos depois vocês consultem vai estar lá nessa parte muito bem pessoal vimos todos esses conceitos chegamos então já ao epílogo do nosso encontro de hoje ao desfiche da nossa aula de hoje falando então sobre os cenários estratégicos vou trabalhar então pessoal falar para vocês sobre três cenários estratégicos que são projetados pelos geopolíticos americanos para daqui a 25 anos o cenário dos russos já o estratégico dos russos e o cenário meridionalista tudo bem vamos começar então com o cenário dos norte-americanos o cenário dos estadunidenses o que eles projetam por um ano daqui a 25 anos o cenário dos norte-americanos eles imaginam que a polarização vai diminuir para esses próximos 25 anos não vai haver grandes tensões grandes conflitos entre as grandes potências na visão na leitura desses geopolíticos americanos os Estados Unidos vão continuar ainda exercendo um papel de protagonismo no sistema internacional e eles estabelecem cinco características para a manutenção se não dessa unipolaridade consolidada mas por uma talvez uma unipolaridade uma tentativa de unipolaridade consolidada vamos colocar nesses termos então seriam cinco fatores primeiro fator e aí vai repetir aquilo que nós conversamos na nossa aula de hoje primeiro fator que é muito importante a questão da língua a língua inglesa a língua inglesa que ainda é uma língua importante no cenário internacional praticamente para qualquer viagem internacional para qualquer acordo comercial que é tratado relacionado entre as empresas internacionais o acordo está escrito em língua inglesa então o prestígio da língua inglesa que ainda se mantém inalterado ainda no século XXI então esse prestígio da língua inglesa a importância da língua inglesa em diversos aspectos da cultura em contratos internacionais entre outros o próprio filme a própria produção a própria música a influência da própria cultura norte-americana manteriam então esse aspecto da língua como um aspecto decisivo para a manutenção do poder dos Estados Unidos tudo bem? primeiro elemento questão da língua segundo aspecto que está relacionado esse aspecto relativo à língua academia que não é academia de malhação mas as principais universidades os melhores índices de educação de ensino e aprendizagem estão onde? nos Estados Unidos quando há fruta de cérebros da Índia do Japão da China de outros países para onde que eles vão? as principais universidades norte-americanas Harvard Yale Princeton Columbia entre outras que são referências para todo mundo alunos estudantes de diferentes partes do mundo que querem estudar nas universidades norte-americanas que querem ter certificados que querem ter diplomas das principais universidades norte-americanas além da fruta de cérebros de diferentes países para essas principais instituições norte-americanas tudo bem pessoal? primeiro aspecto relativo à língua segundo aspecto relativo ao que? a questão das instituições internacionais principalmente instituições não instituições norte-americanas de ensino e aprendizagem que são ainda o que? referências em termos de produções intelectuais a propósito pessoal 90% da produção em relações internacionais é em língua inglesa querem produzir querem se destacar nas relações internacionais produzem em língua inglesa nos periódicos norte-americanos eles são referências principalmente na nossa área de relações internacionais 90% do que é produzido é produzido em língua inglesa e muitas das teorias das escolas das relações internacionais saíram dos Estados Unidos ainda os Estados Unidos dominam o nosso campo das relações internacionais sem sombra de dúvida bem como também as produções em outras áreas do conhecimento humano os Estados Unidos ainda são ainda referência nesse aspecto então primeiro aspecto relativo à língua segundo as instituições de ensino principalmente do ensino superior que os Estados Unidos são referências terceiro aspecto aí casa com algumas perguntas inquietações que vocês fizeram ao longo da aula o prestígio político norte-americano estadunidense nas principais instituições internacionais na ONU na ONU na ONU em diferentes instituições internacionais que como eu disse naquele momento foram feitos a imagem semelhança dos Estados Unidos no contexto do pós-mundo Segunda Guerra Mundial no contexto da Guerra Fria e os Estados Unidos que tem um papel político importante e não só importante do ponto de vista político de influenciar as decisões que são tomadas principalmente no Conselho de Segurança da ONU nem como em outras instituições internacionais mas esse papel político na visão desses geopolíticos ainda não será questionado não será questionado nem questionável ainda nesse terceiro aspecto nesse ponto de vista político Quarto aspecto pessoal a questão relativa ao dólar na visão desses geopolíticos norte-americanos geopolíticos estadunidenses o dólar ainda vai ser uma moeda muito forte a moeda corrente de praticamente todos os acordos internacionais das transações comerciais então o dólar não vê como ameaça o euro ou outra moeda internacional rivalizando com o dólar então a visão desses geopolíticos americanos desses geopolíticos estadunidenses nesse cenário de 25 anos o dólar ainda vai ser uma moeda muito forte ainda vai ser uma moeda muito importante e praticamente ainda sem rival na arena internacional até a gente poderia dizer a China muitas vezes desvaloriza sua própria moeda para continuar exportando mais tendo a sua desvalorização frente ao que? Ao dólar não é verdade? então esse seria um outro aspecto importante que eles chamam a atenção e o último aspecto seria o quinto aspecto para a manutenção dessa tentativa de unipolaridade consolidada de acordo com os de acordo com esses geopolíticos norte-americanos estadunidenses que seria o quinto elemento a força militar norte-americana a força militar americana ainda é irresistível é um exército numeroso é um exército assim muito temido a sua em número de porta-aviões é o país que possui o maior número de portas-aviões nós falamos sobre a ideia do comando de espaço ter porta-aviões é a projeção de poder então ter portas-aviões norte-americanos em diferentes partes do globo a força aérea norte-americana que também é muito temida e a própria marinha norte-americana a própria marinha norte-americana que tem muito potencial tem muita força e é também incomparável com outros países então seriam esses cinco aspectos que na visão dos geopolíticos norte-americanos geopolíticos estadunidenses manteriam esse 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 domínio ou essa unipolaridade consolidada por parte dos Estados Unidos agora chegamos então ao cenário geostratégico dos russos preparem-se como pipoca a partir de agora no cenário dos russos eles acham que vai ser um cenário nesses 25 anos de intensa polarização guerras confrontos crises internacionais principalmente provocada pelas grandes potências na visão dos geopolíticos russos russos da China da Índia os países outros países asiáticos e principalmente os países árabes então nós teríamos um mundo totalmente polarizado e dividido em duas grandes alianças de um lado os Estados Unidos os países europeus ocidentais mais em membros da OTAN e mais Israel e por outro lado nesse cenário de intensa polarização e de duas grandes alianças a Rússia o Brasil a China os países árabes e outros países orientais confrontando os Estados Unidos com o exercício de liderança dos Estados Unidos sobre os membros da OTAN nesse cenário de intensa polarização e de uma iminente terceira guerra mundial de uma iminente guerra cada vez se fortalecendo a medida que essa polarização for sendo acentuada certo pessoal é um cenário então de muita tensão de grande dramaticidade de grande tragédia na visão dos russos nesse cenário geopolítico geostratégico daqui a 25 anos um cenário muito mais sangrento muito mais brutal uma perspectiva russa porque no cenário norte-americano eu acho que vai haver uma polaridade consolidada e não vai haver resistência por parte das outras grandes potências que o Hugo e o Sistina vão dizer amém para essa liderança esse exercício de hegemonia por parte dos Estados Unidos e que aqueles cinco elementos que eu acabei de destacar para vocês dariam suporte a essa manutenção dessa hegemonia norte-americana bom chegamos então enfim ao cenário meridionalista o cenário meridionalista ele diz o seguinte vamos caminhar para um cenário de multipolaridade Estados Unidos Rússia e China possibilidade da Índia outros Estados fazendo parte do rol das grandes potências internacionais Estados Unidos não conseguindo mais exercer esse papel de hegemonia não tendo mais credibilidade e a legitimidade internacional outros atores internacionais ganhando credibilidade e legitimidade nas relações internacionais outros atores internacionais ganhando cada vez mais relevância nesse cenário não vai haver confronto entre as grandes potências mas o confronto entre as grandes potências vai ser de uma forma entre aspas indireta vai acontecer desculpa usar o termo marxista na periferia do sistema internacional na América do Sul no continente africano no continente asiático então as disputas geopolíticas geoeconômicas geostratégicas que vão se estabelecer entre as grandes potências não vão ser de forma direta entre elas como no cenário ruso mas vão ser estabelecidas essas pequenas disputas comerciais econômicas culturais na periferia do mundo tá nesses espaços onde que essas grandes potências vão tentar exercer o seu poder concreto e o seu poder potencial né ou o seu hard power o seu soft power ou se vocês preferirem que seria o conceito mais aprimorado agora do NAR de smart power então nesse cenário meio de jornalista é essa perspectiva que se apresenta nesse quadro de 25 anos deixa eu ver aqui os comentários que vocês fizeram a Chine e o Paulo Guedes que eu já tinha dado a risada depois do Bolsonaro eu não vou dizer surpreendente assim é pessoal o que vocês acham eu vou ter que daqui a pouco encerrar a nossa aula que eu vou ter uma reunião a partir das 4 horas hoje qual desses 3 cenários vocês acham que é o mais provável o meridionalista eu acho que o meridionalista ele tem mais características do mundo atual basicamente o que acontece hoje em dia com os Estados Unidos atuando na na América do Sul por exemplo se a gente for pegar para levar para a Venezuela e as sanções dos poquês econômicos não tem mas é o do russo o dos russos ele seria para mim eu penso pelo menos seria mais realista se eles tivessem levado em consideração que as disputas geoeconômicas realmente iriam acontecer na periferia do mundo mas o primeiro não sei lá o primeiro eu acho que é o que menos faz sentido talvez vamos dizer não vamos ao sentido que eu acho que fica forte essa expressão talvez o cenário o cenário medionalista é o que mais se apresenta tem características do atual momento que nós estamos vivenciando tem até mais características do cenário que nós estamos vivenciando mas os dois outros cenários para não dizer então não faz sentido eles são mais improváveis vou usar esse termo eles são mais improváveis eu acho que esse americano leva muito em conta uma coisa meio passiva dos outros países sabe que não está sendo o que a gente está observando você coloca eles muito num local de observadores eles perdem até um pouco o caráter de ator porque tipo assim eles não tecnicamente não farão nada nesse cenário eu concordo contigo nesse cenário norte-americano como vocês vão ter muito correto é uma atitude muito passiva passiva ou poderíamos até dizer reativa por parte dos demais estados passiva e reativa no palco internacional enquanto os Estados Unidos ainda continuaria com o seu protagonismo a plano de forma bastante indecisiva e que aqueles cinco traços característicos já manteriam a liderança dele por si só o que de fato a Mariana é internacionalista isso de fato não se configura parece não se configurar como eu acabei de dizer parece mais improvável deixa eu ver aqui o Frederico também o Frederico tem um pouco dessa perspectiva também de forças transnacionais tendo cada vez mais importância tendo cada vez mais importância cada vez mais intensidade no cenário internacional então tem também essa perspectiva daqueles conceitos de elementos essenciais do Estado também entrando em erosão ou seja já estaríamos vivendo um mundo pós-veste faliano e não mais um mundo vesti faliano daqueles conceitos clássicos que definem o Estado analisa sim como se somente os Estados Unidos buscassem interesse também é é algo que mostra a improbabilidade desse cenário norte-americano eu acho que também nesse cenário que você falou na Ana acabou de ressaltar aí é difícil que hoje as guerras não tem mais esse perfil que foram as guerras de grande parte da nossa história da humanidade de você se apropriar do território do outro não tem mais guerras nesse sentido até se a gente for fazer estudos nos últimos anos nas últimas décadas não há mais guerras praticamente que ocorrem dessa forma e quando ocorreram ou quando ocorrem eles não percebem o objetivo político que é a conquista territorial daquele determinado país então a terra se tomou os portugueses dizem isso que eles fazem sobre estudos de paz cada vez mais a guerra se tornando rarefeita no mundo atual cada vez mais se tornando rarefeita no mundo atual quer também outras formas de guerra outras formas de guerra que não a guerra que envolve exércitos acabei de dizer uma guerra apesar que isso é muito questionável para alguns autores você acha que não está acontecendo até hoje entre as grandes potências entre os outros atores guerra cibernética o tempo todo de espionagem eletrônica nesse sentido é uma forma de guerra ou não? de forma uma forma de guerra então é um aspecto que a gente pode chamar atenção vocês viram semana passada sobre a notícia da China sobre o hipersônico que eles criaram uma arma hipersônica que causou uma certa uma certa perturbação já dentro dos Estados Unidos então veja até o próprio cenário norte-americano eles contam com essa passividade por parte da China e dos outros países de criarem até mecanismos convencionais não convencionais de arma de destruição de massa ou muito mais efetivos muito mais efetivos sem sobra de dúvida né pessoal deixa eu ver aqui é o de mais tecnológico e informacional sem sobra de dúvida não há mais necessidade tanto o uso de tropas terrestres hoje você com drones você já causa um grande estrago ou ataques cibernéticos também já causam bastante estrago num determinado país num determinado território isso é legal direto eu gostaria de ver se isso de fato vai acontecer bom pessoal a Luísa tinha uma última pergunta infelizmente eu tenho essa reunião tenho que participar Luísa ah não pera pergunta sobre portfólio mesmo pode fazê-la por favor é por exemplo se eu quiser apresentar se eu quiser não quando eu for apresentar os cenários estratégicos eu posso só apresentar os dois que eu que eu não me alinho tanto e posso mais discorrer mais sobre o comer de jornalista por exemplo pode pode fazer sim normalmente eu repito né Luísa obrigado por ter perguntado vocês coloquem o seu plano pessoal nos diários portfólio de vocês isso é muito importante eu quero muito que vocês escrevam coloquem suas palavras não precisam ficar procurando na internet pesquisando na internet copiando e colando claro que vocês não foram isso espero que não mas é importante que vocês escrevam coloquem a opinião de vocês expressam a opinião de vocês atuem como internacionalistas de uma forma bastante ativa de uma forma bastante protagonista eu acho isso muito importante pessoal semana que vem então vamos começar agora com o conteúdo mesmo da matéria vejam lá o mundo da nossa disciplina aula número 3 nós vamos falar sobre ascensão no mundo ocidental vamos trabalhar o texto do Paul Kennedy ascensão e que era das grandes potências vamos falar sobre a introdução em primeiro capítulo pessoal gostaram da aula de hoje falamos bastante sobre conceitos conceitos que foram bastante acho pertinentes sendo trabalhados provavelmente vocês já devem ter visto muito deles com o professor Tomás imagino eu e espero que vocês tenham gostado da aula vamos fazer um sorteio hoje é dia do poeta posso ler uma poesia de minha autoria podemos ter um momento poético depois do cenário russo cenário russo foi terrível vou ler um poema aqui hoje é dia do poeta eu imagino que seja o poeta vou ler aqui um poema que eu acho que tem a ver até com a minha camisa aqui meio floral eu gosto desse tipo de coisa foi dedicada para a minha filhada Flora o pessoal que me espera lá na reunião só um minuto pessoal e depois já faço o sorteio e encerro a gravação só um minutinho agora o cara não acha que fica tenso não é para achar uma poesia vou ler a primeira então a vida é como um poema a vida é como um poema o poema é um veneno inocule nossa alma em uma inquietação que não passa é como a experiência da embriaguez passa o efeito mas permanece no pensamento e no corpo com Baldelé aprendi que a poesia é o começo do pensamento não é um Manoel Bandeira não é um Vinícius de Moraes mas foi uma tentativa vamos fazer um poema pessoal fazer um sorteio para vocês vamos ver quem que vai ser o sorteado de hoje chegou o livro aí Alícia chegou professor chegou durante a sua aula do Retratos do Brasil que bacana legal boa leitura então vamos então foi um minuto foi um minuto chegou rápido chegou rápido show de bola parabéns boa leitura é pessoal só que eu não deixei depois eu mando depois no e-mail de vocês que eu tenho que entrar lá na reunião foi o número 3 da chamada eu não deixei aqui a lista a lista aberta dos alunos mas é provavelmente alguém que começa com A provavelmente desculpa vou encerrar aqui a gravação mas depois eu mando para o e-mail de vocês quem foi o contemplado ou a contemplada obrigado pessoal valeu pela aula espero contar com vocês na semana que vem nossa agradeço muito pela participação de vocês na aula gostei bastante vocês se engajaram bastante se envolveram bastante é assim que eu quero que as nossas aulas sejam daqui até o final do semestre encerrando então a gravação obrigado pessoal tenham uma boa semana e a gente se vê na semana que vem encerrando aqui a gravação a gravação a gravação a gravação a gravação